Mesmo em meio a uma série de questionamentos, o novo terminal de passageiros do aeroporto de Goiânia vai começar a operar na madrugada deste sábado. A Infraero diz que está tudo certo, mesmo após o alagamento que aconteceu esta semana. Treze dias depois de ser inaugurado pela então presidente Dilma Rousseff, o novo terminal do aeroporto Santa Genoveva começa a funcionar na madrugada deste sábado. A meia-noite de hoje, as portas aqui do antigo terminal serão lacradas e tudo passa a funcionar no novo aeroporto de Goiânia. O primeiro voo sai de lá às três horas da manhã e nesses primeiros meses a operação será assistida, ou seja, monitorada o tempo inteiro pela Infraero, que deverá fazer alguns ajustes caso necessário. Mas alguns pontos ainda estão sendo questionados, como o alagamento do novo saguão e das ruas de acesso por causa das chuvas desta semana. Na manhã de hoje, equipes da Comurga estavam por lá, fazendo a limpeza e dando os últimos ajustes. E segundo o presidente da companhia, novos bueiros foram construídos para que o episódio não volte a acontecer. A Comurga, a Seinfra, todos os órgãos da prefeitura, nós estamos com mais de 200 servidores aqui trabalhando dia e noite para organizar e deixar tudo pronto para o funcionamento desse importante terminal que vai melhorar o acesso aeroportuário do Brasil todo para Goiânia. O acesso ao terminal vai acontecer exclusivamente pela Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, que foi recapiada e preparada para atender a demanda. A SMT garante que o local está adequado e que tudo vai funcionar bem. Nós temos uma via de acesso aqui, a Vera Cruz, que é uma via bem estruturada, recentemente inclusive toda recapiada. Então, a sinalização nova, são vias de duplo sentidos, uma via com canteiro central, então é uma via que comporta assim a quantidade e a demanda do novo terminal. As vias de acesso ao Marabá, que ela foi prolongada, recebeu também pavimentação, sinalização nova. E o fluxo do terminal não é um fluxo intenso, existem picos, é onde tem uma maior procura. Nós acreditamos, sem sombra de dúvida, que tudo aquilo que está sendo feito vai atender a demanda.